O jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós, somos nós, é que tem hora que dá um câmbio aqui, porque olha, as árvores somos nós, as árvores somos nós, nós, as árvores somos nós, as árvores somos nós, nós, vamos. O jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós, e as árvores somos nós, e as árvores somos nós, é que tem hora que dá um câmbio aqui, calma, o jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós, e as árvores somos nós, e as árvores, e as árvores, arvores, árvores, e as árvores, e as árvores, e as árvores somos nós, somos nós, somos nós.